Vamos se voar! Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no Primoz eu vou ficar É muito tarde a chuva desamou Liga lá em casa Conta uma história pra numa mentir Fala que eu tô no aniversário do Agrippi Estou no fogo e meu carro quebrou Galera de Alves, abre assim! Hoje eu não tenho hora pra lutar pra casar Hoje tô naquele dia querendo te ver Bom, se for sair pra rua e não sei pra onde Bom, se eu não tô pra ninguém, eu só quero você Vou imitar uma viagem pra ficar com ela Vou morrendo de saudade querendo te ver Solta um desligo o celular É pra lutar na cama Se não vão saber que eu estou na paz Mas se alguém ligar, eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no Primoz eu vou passar É muito tarde a chuva desamou Liga lá em casa Conta uma história pra numa mentir Fala que eu fiquei sem gasolina Estou no fogo e meu carro quebrou Vou imitar uma viagem pra ficar com ela Vou morrendo de saudade querendo te ver Solta um desligo o celular É pra lutar na cama Se não vão saber que eu estou no Primoz Se alguém ligar, eu não posso atender Seu seta aí em casa, José Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no Primoz eu vou passar É muito tarde a chuva desamou Liga lá em casa Conta uma história pra numa mentir Fala que eu fiquei sem gasolina Que hoje é o dia de o Agrippino aniversário Ali a salva de palmas ao Agrippino Mais uma vez agradecer Ao doutor Túlio, JK Vidros, Bolo da Vovó, Codó Diesel Aquele abraço A Constância, o Constância, aquele abraço Ao meu amigo Neto A Tidinha Stop Car Criaxe Do meu parceiro Vinícius Aquele abraço Davi Pai Meu amigo Marcelo do Grau E também o JR Sérvice Agrippino Primos Aquele abraço Agrippino, trazer meu carro pra lavar Que tá sujo, viu velho Vou trazer aí meu filho São cinco dias aí no interior Tá sujo, tá sujo o carro Vou trazer o carro pra lavar E você também que tem o seu carro Deixa eu fazer a mídia do homem Traz pra cá, viu O Primos deixa zeradinho, tá bom Aqui Na Gilmarcins Por trás da TV Clube, tá bom Vem pra cá aqui Aqui é o que? Cidade Nova? Monte Castelo? Pronto Por trás do Ponte da Picanha Vou cobrar o cachê do Ponte da Picanha também Fazendo a mídia Quem gosta do Zezo aí? Quem gosta? Quem gosta? Quem gosta da sequência do Zezo? Quem gosta? Se você está ali Sozinho Em plena madrugha Eu também tô no ar de pino Sem fazer nada Então saímos pra madeira Pra me tomar o vinho Estamos mesmo sozinho Estamos mesmo sozinho Se você perdeu seu amor Pensa magoada Com coincidência Com coincidência eu também gostei Na pessoa me ama Se você pensa no final Se você pensa no final da noite Pode ser pra valer Pode ser pra valer Se acaso isso acontecer A gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amamos e renasce a paixão Dentro do amor e o prazer Ela me mandou terminar Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Tudo entre eu e ela Todos se na janela Nem me venceu pra entender E que era numa boa Como se o meu coração Se o meu coração fosse feito de ar Pedir pra esquecer Dos beijos e abraços E pra maçucar Ainda brigou comigo E se for caça não É sua favorita O seu nome vai Ficar na minha cinta Na paz e na sermim Como é que eu posso ser amigo O dia ao que eu tanto amei Diz que ainda existe aqui comigo Tudo dela eu não sei Não sei o que eu vou fazer Não sei o que eu vou fazer Se o amor que morreu dentro da Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro da Ainda vive em mim Olha o doutor Túlio Aquele abraço Galera, J.K. Vidros O outro leva a bola Aquele abraço, hein Eu quero que Escreve o meu look Na sua agenda Esqueça o meu telefone E não me diga em mim Porque já estou cansado De ser o imércio Pra curar o seu pé Quando seus amores Quando seus amores Não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Achei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi O meu telefone cortar Você vai ligar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Você vai ligar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Boa, Codotes E aquele abraço Alô, Constância Vamos embora, menino Parceiro Neto Boa, Cidinhas Tópica, Criaces Cabipai Marcelo Dugrau JR7 E aquele abraço Por isso é que eu decidi O meu telefone cortar Você vai ligar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Você vai ligar várias vezes Ela é fone mudo Não pode chamar 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 Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar O monte que até ao quero estar Lindo a tona e festa Quando ela sai para dançar Esta dama sabe pertencer E o culpado fui eu para separar Hoje eu choro de ciúmes Ciúmes até do perfume que ela deixa no chão Hoje eu choro de ciúmes Ciúmes até do perfume que ela deixa no chão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero aquela noite Limitada a tristeza Já que a massa uma garrafa Ou se vou me brigar Quero dormir para não ver Ou me abraçar Quero dormir para não ver Oito homens em meu lugar Eu não quero aquela noite Deimitada a tristeza Deimitada a tristeza Daga mais uma garrafa Ou se vou me brigar Quero dormir para não ver Outro homens em meu lugar Quero dormir para não ver Outro homens em meu lugar 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 екcei in meu lugar Están sem as botas Sozinho de novo Tive que sair Tive que sair Sair de que ser Se eu não ser um bom Perdar o amor de bom Quando vai cá Vimitada a tristeza Me lembra aqui Tirar o aqui Minas Hey Eu bebi de mar e não consigo me lembrar se quer Qual era o nome daquela mulher Amor da noite da Boásia J.R. J.R. Se você quer um abraço, sai com a gente Boa J.R. E quando a noite Vai ser quando a noite, 150 Isso é besteira Os integrantes da vida do outro Se for dormir 150 ou então 5 mil E a dama da luz Essa voz comigo Não me foi igual Eu saí de que ser Eu não sei o rumo Lembra onde vou Foi no vagamento Se eu me lembro que sou Aqui no Agrippino Cumpriu os excelentes Caquilabrás Eu bebi de mar e não consigo me lembrar se quer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite A flor da noite Chega mais perto aqui, meu irmão Chega aqui Ah, adalziza é isso Como é que é essa mulher Essa é Adalziza 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 Porque Adalziza Olha o velhinho no meio do salão Já, 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 já É não, é porque eu queria o copo Porque o Josué ia, entendeu? Tomar na mesma garrafa aqui, dividindo o copo Mas o Josué disse que não quer agora Porque ele tá desse jeito assim, ó Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou não Ei, Josué, tu quer beber? Ele diz assim Oh, não, quero não, posso não Tô numa ressaca do caramba Daqui a pouco ele começa Deixa eu atender a pedido aí Vou fazer já, já, na sequência de porró Espinhaço do velho Mas antes vou fazer a dausisa aí, viu? O que a dausisa abriu comigo? Essa foi só pensando em me derrotar Mas ela agora já pegou gassi E me sofreu sem barimbar Esta é a dausisa A mulher que não tem coração Pelotinho pra roubar o meu dinheiro Sobra depois Ela me deixa na mão Se não fico sem retorno A mulher que não tem coração Pelotinho pra roubar o meu dinheiro Sobra depois Ela me deixa na mão Se não fico sem retorno Hoje eu vivo aqui tranquilo Tenho carro, tenho tudo e até mulher E ela, baby, só sofrendo Perambulando Nas portas do cabaré Esta é a dausisa Esta é a dausisa A mulher que não tem coração Pelotinho pra roubar o meu dinheiro Sobra depois Ela me deixa na mão Quando eu chego em casa Me procuro A minha mulher Quem me fala É o vizinho Ela sair Lá pra o cabaré Então nesse exato momento Eu não tenho mais nada a dizer Porque o meu salário é pouco Ela foi ganhar dinheiro Para nós sobreviver Ai, eu fico chorando Uma ano e chorando Seu nome É a que o vizinho me lembra Ela é irmã Silencião Então eu, família toda Vizinho Eu sou obrigada a te falar Ontem eu minha mãe Da leitinha Bêbada caída Da mesa Daquele mar E agora A mãe da leitinha Não pensa não Estava lá naquele mar Sobra uma bêbada de paixão Parece que tem xin Não A mãe da leitinha Não pensa não Oh, 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 oh Que sabalá naquele mar Sobra uma bêbada de paixão Ela falava Ela falava que a leitinha Sobra uma bêbada de paixão Não pensa não Oh, 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 oh Estava lá naquele bar Sobra uma bêbada de paixão Da galera que gosta do Zulio aí Eu fui ao carinho E deixei a minha mulher Ela entregou o amor pra quem quiser Eu estava trabalhando Trabalhei com muita fé Arrumei muito dinheiro Quem mandei Pra minha mulher Ela foi gastar Com os homens Pra nunca varer Bebo, eu bebo mesmo Eu bota pra beber E com meus amigos Eu bebo com prazer E aí E com meus amigos Eu bebo com prazer Lady Anne Lady Anne Meu amor Lady Anne Eu te quero Meu amor Lady Anne Eu te peço Pra você voltar O inglês do jornal Olha o José Meu velho Essa aqui é pra você Meu parceiro José C10 Saca a beviste do amor Escolhado do Brasil José C10 Verônica Verônica Me sinto dançó Quando não está junto a mim Verônica Eu quero dizer Eu quero dizer Que te amo tanto Que não posso mais E te quero tanto Amor Quero meus olhos olhar Quero sua boca beijar Verônica 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 Me sinto dançó E te quero tanto E te quero tanto Amor Quero meus olhos olhar Quero sua boca beijar Sua boca beijar Verônica Me sinto dançó Quando não está junto a mim Verônica 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 Eu quero dizer Verônica Que te amo tanto Que não posso mais E te quero tanto Amor Galera, próximo dia 18, sexta-feira tem Gafanhoto dos Teclados Lá no Espaço Restaurante do Cazuína, no Morada Nova Dia 20, no Bacana, no Dorival Parente, vamos embora Eu sei que o meu prato é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor, por te querer Por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixa de lado esse teu jeito menestim Caso do trávio, eu terei que te esquecer Que te esquecer Às vezes, querida, a gente deixa de querer Às vezes, amada, a gente deixa de amar Às vezes, quando encontra o amor, remere assim De tanto amor, o Brasil acaba por obriar Pode dar um abraço carinhoso A galera dos paredões que toca e apanhou tudo o seu clássico Obrigado pelo carinho Valeu, paredões do Brasil Obrigado pela força O sol chegou O sol chegou Não atrevido Penetrando na cozinha Eu posso ver Todo o seu corpo Descoberto Obrigado por ter um abraço Obrigado por ter um abraço Peço no seu rosto Pra não se acordar E no esforço Eu vou sair De deixar aqui meu coração E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão E no trânsito E no trânsito Eu sopro Todos os meus pensamentos Estão com você O eternizou E eu penso O seu rosto Dá vontade de te botar E se amar de novo Mas o trabalho me chama Tive o que esquecer Segue apanhando Todos os teclados José S.D. gravando tudo ao vivo Chama José E no trânsito Quase tanto Eu sopro Todos os meus pensamentos Estão com você O eternizou E eu penso O seu rosto Dá vontade de te botar E se amar de novo Mas o trabalho me chama Tive o que esquecer Alô especial Meu parceiro Davi Pai Aquele abraço Rodó diesel Obrigado pelo carinho JR Serve-se Aquele abraço Não penso Não penso Mas você Faz tanto tempo Tem vontade Que eu sinto De me Enganar Olhar Em teus olhos É verdade Eu não minto E nesse desencontro E que me vejo Já cheguei Até o ponto De me trocar de versões E trocar diversas vezes com você Só pra ver se eu te conto Você tem que bom dia perdoar E só mais uma vez me aceitar O mesmo agora vou fazer por hoje Nunca mais me lembrar E agora que faço eu na vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E se querer eu vou tentando Vou me perder Buscando em outros braços Meus abraços Perdido no vazio dos meus sozinhos No abismo em que você se retirou E me deixou aqui sozinho E nesse desencontro E que me enfeite Já cheguei Até o ponto E me trocar diversas vezes com você Só pra ver se eu te encontro Você tem que bom dia perdoar E só mais uma vez me aceitar O mesmo agora vou fazer por hoje Nunca mais me lembrar E agora E agora Que faço eu na vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E se querer eu vou tentar Vou me perder Buscando em outros braços Meus abraços Perdido no vazio dos meus sozinhos No abismo em que você se atirou E me deixou aqui sozinho Essa aqui é a especial Dei de vontade Meu compadre jogo Minha comadre dali Pra vocês cocarem Obrigado Brasil Garçom, guarde a chave do meu carro Eu deixei de estacionar ali no ponto Entraga mais whisky e cigarro Eu hoje vou me desligar no mundo Garçom, se eu ficar meio agressivo Ardoutor Túlio Deixa eu quebrar tudo o que eu quiser Amanhã eu volto com o dinheiro E pago todo estrago que eu fizer Amor pensou Vou me desleitar Líndice, especial e muitos panos No aniversário do Agrippino Eu sou apaixonado Boêmio Aqui nos primos Garçom, eu de pecho não reclamo Se hoje é um bebê fora da mentira Desculpe se eu lhe der algo brechando Ouvido pelo efeito da bebida Só sué que eu amo Foi embora Desgraçada Agora ela está com meu rival Por isso eu estou jogando o pó Igual com a pente quando acaba o carnaval Na pouca eu sou um homem respeitado Líndice, especial e muitos panos Aqui eu sou um pobre apaixonado Foi em mim Com um cordarinho branco Com um cordarinho branco Ô, saudade da minha parceira Jainara Rocha Alô, Jainara No meu volume 2, isso aí, ó Eu não posso soportar Mas na minha vida já matura Ô, não se vai Estou partindo porque eu sei Que nós três não não adianta Ô, não se vai Ô, não se vai O nosso amor É o nosso pés Então é melhor Que eu vá embora Ô, não se vai Ô, me abandone, por favor Ô, sem você não fica amor É o ciúme que está Me separando pouco a pouco Por não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê uma com muito amor Que nova vida vamos começar Vamos meu Brasil! O homem foi no nome sem se encontrar Estava precisando de alguém a ser Meu parceiro Agrippino, Primo, já quer um abraço Obrigado pelo convite Um canto reservado pra gente se amar E esse amor precisa ver O tocar no seu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra ver O tocar no seu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra ver Tu vem me amar, tu vem pra mim Tu vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Porque você é um sonho lindo que eu sonhei pra ver Você é um sonho lindo que eu sonhei pra ver Oh, manchão com o Gafanhoto dos Teclados Chama nós aí, vai 086-988-03-88 086-988-0893-88 de Teresina Liga, me chama que eu vou Como foi tão bom, assim, sem contar Estava precisando de alguém assim Um canto reservado pra sempre se amar Obrigado pelo carinho, obrigado E esse amor resista até o fim O tocar no seu corpo é viajar no céu Pinchando o amor, cadê essa voz de mel Você é um sonho lindo, eu sonhei de amém O tocar no seu corpo é viajar no céu Deixar tua boca, cadê essa voz de mel Você é um sonho lindo, eu sonhei de amém Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter mim Você é um sonho lindo, eu sonhei de amém Você era um sonho lindo, eu sonhei de amém Obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho, obrigado pela força Obrigado meu parceiro José Cedes Gravando tudo ao vivo aí Rapaz, esse gafanhoto junto tá voando mais do que o velho Mora no Nova Alegria Tava no Porto Alegre, agora tá no de seu Ah, certo, mas tem que ir devagar Vagazinho, vagazinho, negócio de voar demais, corre o milasco Vamo lá amigo, vamo simbora, vamo simbora As asas cansa pai Voando livre Legal, prazer, sucesso, meu parceiro Paulinho, o paixão estourado no mundo Aí a gente toca pra galera Poxa menino, daqui a pouquinho tem gafanhoto, júlio 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 Bez um mês com o sol Deu o abraço em seu medo e sol O tima que não passa sem conchê Vou ser o que constata e espero E quando te encontrar só quero Faz a vida inteira pra se amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Ao meu lado, seja fonte bom Tudo que você se já me deu Também sinto amor como você E o resto ao vivo vai dizer Tô sabendo que contigo, mas eu dou um bocadinho de paz Com você é especial A bomba é carnaval Com você nota 10, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter que pra mim Tô como você Tô só no pé de bis Tando amor e sem a ris O começo é mal e sem feliz Um abraço a galera do Pocantins Aí ó É galera do Pará, obrigado pelo carinho Me diz, ó Exalizou o sol Eu abraço quem seu velho só O tima que não passa sem conchê Com o seu que constata e espero E quando digo outra só quero A paz é a vida inteira, a paz é a paz Onde a vida me levar eu vou Eles vivem de você, amor Ao meu nascimento, aonde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto ao vivo vai dizer Tão sangue, ponte, 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 ponte Não vou querer demais, com você especial A mão viria carnaval, com você nota 10 Não tem igual, se quer me tento Vai me tenta, eu não me dou como você Eu não sou muito bem difícil Amor bom e sem raiz, planta É amar e ser feliz Essa aqui é a das minhas preferidas O processo do parceiro Maurício Bajão Ei, Pajão E amor e sensisa Sabia, já queria, desejava Sonhava Ter um tanto de anê Um amor como você Pra amanhã, quando dizem a sua companhia Eu só não queria no dia de sá Madrugada fria, só a se esmerar De noite, de dia, nessa vida vazia Sem te amar Se você soubesse o que aconteceu Se você pudesse Rebó Depois que desíduos Seu caminho foi meu Foi amor Pra mim Foi amor Que meu coração sentiu Quando te vi Se apaixonou E eu se amei E tem que estimar Não merece essa saudade Fala que você me faz Olha cá, foi o Zinho Eu só não queria no dia de sá Madrugada fria, só a se esmerar De noite, de dia, nessa vida vazia Sem te amar Se você pudesse Se você pudesse Eita menino Obrigado, Agrippino Vem com o grafão Você pode revirar o mundo Então vai achar ninguém melhor que eu Coração da vida ou da cabeça Não entendi como se perder Tenho a sensação Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca Em filme de terror Sinto que também está de sofrer A mesma saudade O mesmo amor Bora cantar Bora cantar Bora cantar Eu dormi Em você Não me ama Eu dormi Do calor Dessa cama Eu dormi Em Deus Só Deus Não chama por mim Acredi Acredi Que a paixão Não morreu Acredi Seu desejo Sou meu Acredi Toda briga Seu amor É assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração da vida ou da cabeça Não entendi como se perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca Em filme de terror Sinto que também está de sofrer A mesma saudade O mesmo amor Eu dormi Em você Não me ama Eu dormi No calor Dessa cama Eu dormi Em Deus Só Deus Não chama por mim Acredi E a paixão Morreu Acredi Seu desejo Sou meu Acredi Toda briga Se morrer É assim É pra beber água É pra beber água E o lindo sol E o sol que o esponeta Amo seu de amor O sol brilha no infinito E aquece o morro do abril Quem pode saber quem sou De onde vem De pra onde vou Eu só quero É o seu amor Que me dá a vida E me dá calor Tu me contínua Tu me contínua Por ser vagabundo Mas o meu destino É viver a mulher Se vagabundo Deu o próprio muro E vai girar No seu azul Quem pode saber quem sou De onde vem De pra onde vou Eu só quero É o seu amor Que me dá a vida Que me dá calor Isso é a música Eu não sei Eu acho que ainda não faz Ainda não Acho que não Jennifer ainda não Viu? Aí eu vou botar no repertório Pra você que pediu A dama de vermelho Aí ó Legal gente Vamos lá Boa tarde A todos vocês O auxílio agora Gapanhoto dos teclados Diretamente aqui Do meu compadre Agrippino Primos Aquele abraço Agradecer o carinho Aí pela força Doutor Túlio Aquele abraço JK Vidros Bolo da vovó E eu falo não era bloco É bolo Bolo da vovó Codó Diesel Constância Aquele abraço Neto Tidinha Stop K Criace Para meu parceiro Viníci Davi Pai Marcelo do Grau Sei que ela vai brigar Comigo Se meu astral não tá com nada Vou tomar cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus seres Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa de mentir Uma diz que eu sou um bom amor A outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse barato Vou ter que fazer só uma feliz Porque não vai ser certo o que eu faço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não vai ser certo o que eu faço Ainda hoje em união Essa não tem culpa dos meus seres Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa de mentir Agora crevendo Uma diz que eu sou um bom amor Melhor lavar o carro aqui nos primos Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse barato Vou ter que fazer só uma feliz Porque não vai ser certo o que eu faço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não vai ser certo o que eu faço Vou fazer mais uma vez pra galera O sucesso meu Tá bom? Vamos assim, ó Olha, garfinho do sul Eu me lembro naquela noite linda Quando você me falou assim Ô menino, posso ficar consigo Pois a solidão tem um frio é tão ruim Você me abraçou E eu então me perguntei Se foi uma ilusão Mas respostas não me encontrei Orei dentro dos meus sonhos E assim me apaixonei Olha, garfinho do sul Hoje pego tu a mim Onde estão aqueles sonhos Que um dia eu tanto amei Onde estão aqueles sonhos Eu não consigo esquecer Menina, você linda Se amarei Até morrer Onde estão aqueles sonhos Eu não consigo esquecer Menina, você linda Se amarei Até morrer Olha, garfinho do sul Pega o microfone aí Vamos trabalhar Vamos trabalhar Pega o microfonezinho aí Vamos fazer ao vivo Ao vivo é mais gostoso Quem é que tá com a mulher E levanta a mão Quem tá com a mulher Quem deixou a mulher em casa E veio sozinho Se você cegar chapado Meu compadre Vem nisso em casa Faça que nem eu Que a mulher ainda não vem Mas daqui a pouco ela vem E assim ó Eu bebo Porque gosto de beber Bora apelar Bebo Porque gosto de você Minha bebida Não faz mamar ninguém Venha comigo Pra tomar uma também Quando eu conheci a mulher A mulher bebia Hoje ela já não bebe mais E eu prometi pra ela Que eu não bebo mais também Só do mesmo tanto Vamos embora, menino Bota pra mulher Legal Um, dois, e Nosso brasileiro Olha o balançado Mano balançado Menoswanas Jógulo, acedia A louradinha, a borra machigada Vai começar o show de segurada Aqui no palco, tem recortões A gente vai escutar bem mais ainda Agora é com você, bota pra voer, bota pra voer, bota pra voer, bota pra voer A louradinha, a borra machigada Vai começar o show de segurada Aqui no palco, vem com nós, enisto, bota mais um aí, ó Aí agora é com você, bota pra voer, bota pra voer, bota pra voer, bota pra voer Bota pra voer, bota pra voer, bota pra voer, bota pra voer, bota pra voer E quando eu chego na casa, eu passei na mão com ela E quando eu chego na casa, eu passei na mão com ela Vinícius, não pode aumentar quem tá gravando, se aumentar tá distorção, Vinícius E quando eu chego na casa, eu passei na mão com ela E quando eu chego na casa, eu passei na mão com ela A pedida aí, ó Olha o balanço Lembrou isso em acho do véio Lembrou isso em acho do véio Lembrou Cori o pedido do menino do chão Com a novinha da ser a dança Com a dança ele veio acontecer E assim acho do véio Começou a dançar E assim acho do véio Lembrou isso em acho do véio Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha nasceu até o chão Uma traçada bem conhecida Esquinhaço do velho Chegou mais um aí, mais um Pra somar com o gafão e outro do secado Chegou, chegou, chegou Que também isso faz barulho aí Vou te contar uma coisa De fome eu posso até morrer Mas de sede não Eu passo a noite todinha tocando Acordo de manhã e os meus amigos já me digam Bora beber cachaça Aí uma coisa eu vou te dizer Água aqui tem demais, viu? E comida aí também tem Mas nós só estamos comendo água Alô, Cicão, aquele abraço Quem gosta do doce, vale tantas aí Sucesso é gravado pelo avião Cadê o Álvaro? MC Veículos Eu acho que estou gostando de você Mas você não percebe Meu patrão Álvaro Casa da Pécoa, aquele abraço MC Veículo Gustavo Fazer mente uma sonha Límpis, qualquer coisa Só tá comigo Desses ouvindo a voz Olha teus olhos, tô lindo Eu tenho a sombra O sombra do dedo No rosto, para mim é tudo Tudo que eu mais queria Mas como sempre O amor não deixa muito Ele ia poder dizer Me quero, tia Onde está você? Onde está você? Onde está você? Vai apanhar pro Zulio Bora, vai apanhar pro Zulio E aí ó Zabazudu Ai papai Ui mãe Garzão, acendei Vamos lá menino Vamos até a saudade Vamos até a saudade Quinta periça Marulho aí Garota, não sei lá nunca não Pena pra quem Dá seu coração Garota Não sei lá nunca não Pena pra quem Dá seu coração Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Nesse corpo de mulher Meu bem, José Por acaso se me escolher Eu prometo de fazer Todo o que você quiser Meu bem Baú do gafanhoto Baú do gafanhoto Só porque não vem seu coração Você precisa concordar comigo Não mereça esse castigo Peça a sua ingratidão Você precisa concordar comigo Não mereça esse castigo Peça a sua ingratidão Por que não manda Não vou me prender Tomar ganhona E pezinho de você E aí, e aí, e aí E aí pode fazer O que vem quer Tanca, nascemos, não dói Seja lá o que Deus quiser E aí pode fazer O que vem quer Tanca, nascemos, não dói Seja lá o que Deus quiser Canta aí, canta aí Me deu uma surra Uma surra de amor Me deu uma surra Uma surra de amor Pega uma bolsa, menino A nocinha, meu amor A nocinha A nocinha, meu amor A minha vida Como é que é? Para o Vinicius Criarte Vem pra se ver Isso, meu coração Vamos ver Vem pra se ver Isso, meu coração Vamos ver Vem pra se ver Vem pra se ver Um, dois e Vem pra se ver 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 De quem é esse chucário? De quem é o chucário? Pode ser meu? Se o chucário é bem, é sinal que eu tenho muitos bois. O chucário é bem, é sinal que eu tenho muitos bois. O chucário é especial para o meu amigo aqui que pediu a música do corno. É você? Olha aí, faz isso. Pega aqui, olha. Não, como é o nome dele, hein? Vem cá, vem cá. Como é o nome dele aqui? JK está pedindo a música da gara. Desçando aí, Chicão. Desçando aí, JK. Mas é que você não gostou. Como é que você pede e não gosta, moço? Rapaz, eu vou falar francamente uma coisa para vocês. O meu sonho era ser o cara que tinha mais chifre no mundo. Eu. Aí você olha para mim e diz assim, ah, tu queria ser corno. Eu queria ter chifre, cara. Ser o maior fazendeiro do mundo. Pensa o cara que tem dinheiro, o cara que tem chifre. É ou não é? Quem gosta de chifre, levanta a mão aí. Rapaz, o Veni está aqui nem eu. Não come carne não, Veni. Só come folha. Porque ele não levantou a mão, mano. Carne é carne de boi, cara. Carne de vaca. Entendeu? Então, nós temos, nós temos. Meu parceiro Pedrinho, aquele abraço do Gafanhoto dos Teclados. Nós estamos juntos e misturados. Essa aqui é sucesso exclusivamente lançado nosso, viu, galera? Deixa naí, seu corpo, deixa naí. Deixa naí, canudo, deixa naí. Deixa naí, chifro do quequinha. Você ganhou, foi cara, não foi a louca rua. Deixa naí, seu corpo, deixa naí, seu corpo, deixa naí. Desa do cabanet. E seus amigos tentaram de avisar. Mas no início, a gente pode sair dessa. Saia dessa agonia e venha pra mesa de obai. E agora? Deixa naí, seu corpo. Deixa naí, seu corpo. Desa naí, canudo, do quequinha. Você ganhou, foi cara, não foi a louca rua. Deixa naí, seu corpo, deixa naí. Desa naí, seu corpo, deixa naí. Deixa naí, canudo, do quequinha. Você ganhou, foi cara, não foi a louca rua. Qual é a desse cara, aí no quarto andar? Desmedurado, tentando se jogar. Ouvir dizer que foi engalhar. Ouvir dizer que foi engalhada a sua mata. A desgraçada, fugiu o carreteiro. Ela vivia na mesa de obai. E seus amigos tentaram de avisar. Mas, meu amigo, você pode sair dessa. Saia dessa agonia e venha pra mesa de obai. Desça naí, seu corpo. Desça naí. Desça naí, chifrudo. Desça naí. Desça naí, canudo. Desça naí, canudo. Desça naí, canudo, desça naí, chifrudo. O que que é? Você ganhou, foi cara, não foi asas pra voar. Quem foi que pagou as duas horas a mais aí? Quem foi? Rafael J.S.S.S.S.S.S.S.S.S.W. Aqui é Rafael, é Rafael. Já tá certo. Como é que é? Stop K também está patrocinando Quem mais? Chicão Chicão dos parafusos Chicão não tem asas Ele vai cair, ele vai cair Chimão Chimão Institores Pronto, Chimão e Institores Jorge nas motos Como é que é? Doutor Túlio Me aguarde Doutor Túlio que você vai ver O que é bom para todos Gente, ainda dá tempo Viu, Vinícius? O pessoal que quiser colocar a sua empresa em nosso CD Agora em fevereiro está saindo Antes do carnaval vamos marcar a festa de lançamento Tá bom? Tomei o volume 6 para a galera que curso de gafanhoto Minha comadre Constância aqui na Brás Botaram só Constância aqui É Constância o quê? Constância e calçados É só feminino ou masculino também? Só feminino? É uma pena que na banda não tenha mulher Mas eu vou botar Rapaz, a mulher que manda em tudo O homem sem a mulher não é nada Daqui a pouco a minha chega aí e bora e bora Eu tenho que ir Que dia? Sábado é o quê? A data? Não, ainda não agendei Eu tenho que ver lá Ainda não agendei Banca aqui nós não bota Nós segue só a agenda da banda Dia 19 Dia 20 Tô no Barcana Que estrela, rapaz Aqui não estrela A estrela maior é você Gente, sexta-feira dia 18 Lá no Cajuína, tá bom? Tá todo mundo convidado É, vamos tá lá Tá bom? Sábado é 19, né? É, é, é Ela é bacana Lida pra sussur Valena Quando eu tô na pira Ela tá na melhor Ela me dá um futuro Conça de mamarocu Maricarete Sim, ela tem o rosto Eu posso dar, né? Ui, nega Não me fale dela Eu te peço o favor É, olhora O gambado dela Ei, mãe Vou me casar com ela Aí, Vinícius Não tem lido, não só Vou te dar com ela Uma transação Bora, Alena Ela é americana Da americana Vai, Grifino Ela é americana Eu amo uma americana Ela é bacana Lida pra sussur J.R.S.A.S.A.K.E. Abraço Ela me dá um futuro Gosta de uma maluquice Maricarete Vinícius Ela é a presidente Eu posso dar, né? Não me fale dela Eu te peço o favor Tô queimado nela Vinícius Vinícius quebrou o quebaço dela Eu tô brincando Vá, amigo Cadê as mulheres que sabem cantar aí? Vem Quero você O inteiro Sobre mim Tem amor Tem desejo Me seduzir Não dá pra se visir com ninguém Enxomber o seu amor Em banho Fazer marcação Serrada Aonde você põe o amor Quero você de janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você, meu Quero ser sua mulher Quero suas pernas de vencer Quero sua boca e minha boca Você tem o violão Quero você de janeiro Quero você de janeiro Quero sua boca e minha boca Quero sua boca e minha boca Você tem o violão Do meu direito Quero você de janeiro Eu acho que você de janeiro Eu acho que é bom Fico feliz Eu acho bom, viu? Mas eu adoro é quando bota o papel numerado aqui Me dá água aí Me dá água aí Me dá água aí Gapanhozuno Ainda tem refrigerante aí Bota mais um refrigerante A casuínazinha pro Gapanhozuno Gosta da sacanagem Gosta da sacanagem Gosta da sacanagem